Não, vizinho, bota pra lá! Não, vizinho, brincadeira! É cobra, é cobra mesmo! Brincadeira, vizinho, olha lá! Ô, tá com medo! Hum! E eu tô, que cobra não é brincaira! Morre não, mulher! Ah! Olha o peixe! Me enfriou todinho, esse homem é doido! O que foi? Puxou meu anzol, a mulher tá em tal direita, me enfriou todinho, todinho! É pegadinha da... Olá, 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 pessoal! Aqui é o Arimá do canal Aventura Sobre as Águas! Mais uma vez, estamos aqui com a nossa amiga vizinha, Roberta! De novo! Estamos indo ali pegar uma de moela, viu? Vou mostrar pra vocês aí, confira tudo aqui no canal! Vizinha, chama aí a outra que vai com a gente! Ô, Rosinha! A Rosinha vai também! Rosinha! Só tá caçando milanga! Chega mais pra aquela porta mais de lá! Vai! Chama de novo! Ô, Rosinha! Vim! 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 Fominha! Tá dando pressão numa amiga nossa aqui, ó! Eu já fiz tudo, tudo hoje! Fominha demais! Arroba Ramoná! Rapaz! Tomara que eu vim da fé e tire minhas roupas do solo! Ei! Ei! Eu, minha filha, eu fiz, é maneiro! Depois você também! Já não costumo dormir pra escola, quando dá quatro horas eu tô no ponto! Cadê a minha filha? Você tem filha? Ei! Eu tô com chuva! Olha aí! A minha filha, ela vem aqui, ó! Não lembra! A Rosinha chegou, gente! Bora! Aqui começam nossos vídeos, meninas! Não! Meu Deus do céu! Pedro me apertando! Gente lá em casa! Olha aí, mas tá lá na porta! Vai! Vai! Pro povo! Aí eu bato! Vai! Vim! 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 Música 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 segura no pau senta vizinho enquanto o homem amarra eu não vou colocar minha bunda num pau não tu és doid é? momma Mãe é porque ele quer colocar para mim que eu vou sentar no pau eu não vou sentar no pau não não vou nada que o pai é muito duro Música se filmar eu não tenho queimar com papas não e eu não vou segurar em pau não do que adianta nem adianta que eu não seguro em pau tu é doido, é? vizinha vizinha, isso aqui não é pau, isso aqui é galhada é galhada, né? é vai com Deus, minha filha vem já com peixe, no nome de Jesus isso aqui vizinha é galhada não fala pau não é galhada, ô vizinha pois eu não vou segurar na galhada não ai, eu já joguei o anzolinho aqui no remanço para ver se vem ela botou a milanga mas na casa dela quem? a vizinha ah, já colocou a milanga? lá na casa dela rapaz já joguei não, toda vida eu falo que ela é fominha irmã Rosinha ela, eu não sou fominha não porque antes eu saio de casa e eu como não é questão disso não de comer não, fominha para pescar bora ver quem quer tirar o dedo primeiro, vizinha quem quer tirar o dedo primeiro? agora eu não sei quem sabe é Deus, e o peixe quer agarrar no anzol é isso ai pessoal que está assistindo nossos vídeos ai o Brasil o que é que o pescador passa ai nós estamos aqui pertinho da casa de maribonda o que que está aquilo ali é bater na folha e eles atacam a nós mas nós eles não estão errados eles estão no habitat deles nós aqui pescando você pega a canoa e vai com o vídeo para lá oi Roberta oi tu pega a canoa e vai com o vídeo para lá para o buracão o buracão está mais lá em cima do que os outros o que foi que você pegou lá? não pegou o peixe, pegou a visualização pois aqui pega do mesmo jeito vizinha o senhor Raimundo aqui não está pegando é nada o senhor Raimundo está bem acolado de banda para acolá a senhora pegou esse pó para dar uma lapada nela é o verdinho oi Roberta pois é vizinha o buracão não deu nada e nem esse senhor Raimundo aqui pois é olha a gente tem que ter fé em Deus vai pegar é muito e porque só não teve fé em Deus lá no buracão? e eu não tive porque lá está muito abatido de tanta rede está pegando o peixe mesmo e não comer né vizinha? come vizinha pode comer no nome de Jesus na rocha aí gente eu estou com vontade de tanto comprar aqueles tozinhos ah lá na velha não tem pois é olha o peixe que o vizinho pegou o peixão grande vizinha não foi isso não o pão boa trocar não não vou não bebe aí todo mundo bebeu rapaz pode tomar seu café não e eu estou tomando não é a minha e o café está aqui e o café está aqui banana que a gente quer eu quero comprar uma daqueles agora eu quero a banana agora eu quero a banana a banana bora enrolar a linha não é a banana não é a banana não é só a minha aqui não é a banana é né tem mais ron não é o ron tem mais ron e é uma colherzinha filhinha com medo de eu firmar por isso que a mulher não é não é a banana martiga 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 para o Brasil lhe ver nós a gente está na Suíça Estados Unidos pode estar na Inglaterra tem vizinho falar nisso mandar um abraço aí para o Flávio na Suíça Flávio Aguiar e a sua prima também de Cuiabá Mato Grosso e Bolinha o Bolinha em Minas Gerais olha o Hilton lembrou de você irmão Bolinha não lembrar dele não o Adoni em Guaraí a chuva estava no vizinho essa aqui pega vizinha essa aqui vai pegar eu não sei quem sabe a Deus olha o vento vizinha vizinho aqui foi onde o homem caiu naquele tempo com o boi e o cavalo foi? não aonde foi? lá perto lá é? é é perto de arágua olha uma parada isso aí é o qual? mandia cabeça de ferro é? é é a cabeça de ferro não fala sério pois é Roberto mandia cabeça de ferro eita Rosinha é mãe de Rose Grande eu já comecei a pegar com laranzei não peguei olha aí irmã Rosinha também olha lá vem a Roberta cabeça de ferro cadê? levanta essa aí acabei de ferro também segura a Rosinha direito olha aí só falta eu mesmo tirar o dedo agora rapaz a da Roberta é bonita olha aí olha aí olha aí o tamanho olha aí olha aí olha aí olha aí olha aí engole tudo ali tá o que foi? é? calpeito! Puxa o Zó que eu vou... Ai! Ai, Vi Maria! Esse homem é doido! Aqui, oh! Olha o tamanho do bandinho, oh! Do outro lado, oh! Vizinha, você viu o tamanho do peixe ali puxando aí? É, o teu peixe... Repara que eu ia dizer... Ei, vizinha! Mulher, esse homem é doido, oh! Não, agora ele vai estar puxando de tudinho para pegar a pegadinha. Vizinha, vizinha, pegadinha! Olha lá o novelo, olha! É, meu cartel de linha, eu não estou nem aí! É, você puxou! Vizinha, como é que pega agora? Se vira! Eu não estou nem aí, eu não vou pegar! Ai! Você assustou, vizinha? Eu me assustei mesmo, porque eu não estava nem esperando! Ah, você quer o peixão! Não, eu pensei que tinha sido o peixe que tinha puxado! Mas, rapaz, a irmãzinha veio fazendo esse aprontamento e disse nada! Rapaz! Hein? Ela não lhe disse nada! O que ela ia dizer? Hein? Vizinha, você caiu de novo, vizinha! Eu caí, porque a gente não está esperando uma coisa! É triste! É, tu pegou, vizinha! Eu não estou gravando na aula! Deixa tá, vizinha! Já que uma hora eu vou te pegar também! Ixi, Maria! Que terra maluca! Ainda bem que o trem dela correu para ali, olha! Daí ninguém achou! Nada para ele não! Pois é, foi uma de amarelo, rapaz! Foi uma de mesmo! É o amarelo mesmo! Amarelão, pesado, gordão! É o amarelo mesmo! Que puxou a sua linha aí, olha! Branca amarelo! É uma de amarelo! Foi verde! Aí eu corri para pegar o carretel! Uhum! Essa era deu a ferro! Aqui? Não, eu bati com a mão para segurar o carretel! Hum! Mas é que a pessoa é desse jeito! Enqueta, bichinho! Que para lá tu vai! Hã? Não está pegando, né, bonita? É por isso! É! Já peguei dois! Já peguei dois e está no terceiro! Não, fala sério! Olha! Joga para baixo! Mostra para cá, vizinha! Um outro era desse tamanho! Vizinha! Olha, rapaz! Mas está puxando! Graças a uma de verde que puxou! Pois é, vizinha! Aquele que você puxou era uma de branco! Hum! E esse daqui, esse meio rajadinho um pouquinho, não é? Mas é uma de cabeça de ferro! Agora ele veio do lado dela! Bora enrogar... A sua linha, vizinha! Bora enrogar do lado dela! Me peço a linha! Hã? Me peço a linha! Emprestar? É! E a sua? Essa aí! Hum! Que vizinha! Hã? 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 É mesmo! Olha aí, vizinha! Eu estava puxando, ó! Não, vizinha! Bota para lá! Não, vizinha! Brincadeira! É cobra! É cobra mesmo! Brincadeira, vizinha! Tá com medo! Hum! Eu estou! Que cobra não é... Morre não, mulher! Joga isso para lá, rapaz! Tem medo, Hilton? Cobra d'água no fundo da água isso aqui! Só pode! Pega assim, vizão! Olha aí, outro! Olha aí, ó! Ei, Rosinha! Tira aí! Eu não! Não, vizinha! Tira, por favor! Não! Deixa ela tirar, vizinha! Deixa ela tirar! Deixa! 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 Deixa ela tirar, vizinha! Vizinha para cá! Ah! Meu Deus! Desgraça! Ah! Não, vizinha! Bota e leva para lá! Brincadeira! Olha! Vai cair dentro da canoa! Eu estou no portão! Hum! Vizinho, bota para lá! Olha! Brincadeira tem hora! Tem hora! Negócio de cobra não! Você bota para lá! Vem lá essas brincadeiras! Pois eu vou pegar nela! Paca! A paca está bem aí! Olha aí, corta ela! Hum! Vizinho, vai para a maçã! Hã! 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 Rapaz! Eu nunca tinha visto isso! Dentro da água! Pega sim! No fundo da água! Pega! Pega! É só um...